Fala, meus amores, tudo bem? Simbora pra mais um videozinho, pra mais uma faxina, tá bom, gente? Hoje eu comecei pela sala, lavei, né, gente, minha sala. Isso aí é a sala, tá, gente? Quem vem pensa que isso aí parece um depósito, né, biscreta, latão, mas não, não, isso aí é uma sala, né, que a gente vai ainda futuramente reformar, comprar uma TV, né, comprar uma espuma pra botar em cima do sofá, né, mas é tudo no tempo de Deus, né, gente? Aí eu tô lavando porque tava muita poeira, gente, sabe? Aqui onde eu moro, por ser uma casa fechada, enche de poeira, aí eu tenho que lavar, porque de vez em quando a minha sobrinha fica aqui embaixo comigo, né, e ela tem sinusite, né, asma, eu também tenho essas coisas, né, então eu lavo mais por causa da gente aqui em casa, que todo mundo aqui em casa tem asma ou tem rinite ou essas coisas, bronquite, né, aí tô lavando a nossa varandinha, tá, gente? Essa aí que é a nossa varanda, né, é esse pedacinho aí, aí eu tô jogando água pro corredor, tá? Tem um ralo lá no corredor, esse corredor, gente, a gente divide com mais moradores, tá? Não mora só a gente aqui, não. Tem mais dois vizinhos que moram aqui nos fundos com a gente, né, e o corredor a gente compartilha, né, mas é esse corredor que salva nós quando a gente dá, porque eles correm tudo por ele. Aí rapidinho puxei, né, aí secou rapidinho, porque o chão é grosso, né, rapidinho, a água puxa, aí vou passar pão na sala, secar, né, a sala é só isso mesmo, não tem muita coisa pra poder fazer, né, então foi fácil fazer, né, faxina na sala. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A sala vai secando sozinha Calma aí E ali também Vou lavar esse quartinho aqui agora Bom gente Já tá de noite, né Eu vou dar, acabar de fazer Essa faxina que eu Dei, né, hoje eu lavei a sala Lavei a varanda E a área de limpeza E vou dar Continuidade amanhã Porque amanhã também de manhã Vou ter que ir na rua, né, comprar Cola quente Bastante cola quente Porque pra mim fazer Uma capinha pro meu celular A minha Minha sobrinha Ela arrebentou Também, né, tava meio podre já Sabe, mas gente Eu estou com dinheiro pra comprar Uma capinha, porém Tenho mais prioridades Mais importantes do que Uma capinha, sabe Grana eu tenho Mas pra tirar dinheiro Pra comprar uma capinha Já é um pouco puxado Então o que que eu vi Eu me lembro aí que antigamente Tinha uns vídeos aí, né De gente fazendo capinha com cola quente, né Fazia certinho Pegava ali Pegava o telefone Tirava o molde E fazia, né E eu hoje Estava vendo de novo Os vídeos Das pessoas Ensinando a fazer E eu irei fazer Porque Essa capinha, né De cola quente Só vou usar em casa mesmo Ou o meu telefone Ficar com a minha sobrinha, né Porque eu empresto Pra ela jogar Quando Eu não estou gravando Ela joga No meu telefone Aí por causa dela Eu vou fazer Essa capinha Porque, gente Eu tenho medo Do meu telefone Cair no chão E rachar a tela Sabe Eu tenho pavor De tela rachada Eu prefiro, sabe assim Botar uma Uma capinha simples Mas que proteja O telefone Sabe assim Então eu vou comprar A escola quente, né E vou fazer Né, gente Não é um tutorial Não vou gravar fazendo Porque Não é um tutorial, né, gente Então Amanhã, de manhã Se Deus quiser Eu vou na rua Pra agir isso Aí chegando de lá Né, eu acabei de arrancar Dou a continuidade A faxina, né, gente Porque Não tem como parar, né Não tem como parar Tô aqui em cima Tá E eu vou limpar aqui, ó Ele jantou Eu vou lavar, né Porque eu não gosto de Louça na pia É, porque é chato, né Ficar louça Ele fica com um nome Entendeu Parece que eu botei Em pó aqui Sabe que só é A panelinha De uma carne rosada Acabei de botar ele, ó Gente Eu tô com duas espinhas Olha só Cara, mano Eu sempre esfolio a pele Sabe, pra não deixar Ficar oleosa Mas sempre nasce, gente Sempre nasce Eu não tô naqueles dias Porque já acabou, sabe Me nasce espinha Quando a minha, né Acaba também Ai Mas tá bom, né Agora eu vou esperar Eles chegarem Pra mim descer Tá bom Então boa noite, né E eu vou continuar Esse vlog Amanhã Gente, parei aqui Pra fazer Um almocinho, tá Tô fazendo repolho E um arrozinho Tá bom Ali tá o feijão Daqui a pouco Eu vou fazer a carne E só, né A nossa almoça Tá pronto Tô aqui na luta Fazendo uma capinha nova Pra mim, ó Minha cunhada Foi no centro E comprou pra mim Colar quente, ó Tá vendo Aí Veio três em cada saquinho, né E do outro saquinho Sobrou um Mas que Eu vou usar mais tarde Pra dar o acabamento Sabe, ó Ficou algumas partes ainda Já fiz o recorte Do fone Sabe, assim Essas coisas Mas eu vou dar o Acabamento ainda Entendeu Então Só de noite, né Que eu vou subir agora Pra me finalizar, né A capinha E pintar, talvez Né Ó É bem maleável Né Então Até mais tarde Bom, gente Ó Ficou assim, ó A capinha Eu reforcei, tá Ela com Mais cola quente Né Tinha ficado muito fina Aquela Que eu fiz E eu pintei Ficou assim, ó Muito lindinha Bem simplesinha Tá Feita com cola quente Tá, gente Eu Eu aqui nessa capinha Gastei Um, dois, três Quatro E É Três e meio Que, né Porque sobrou ali Um Metade do Da quarta, né Então ficou assim, ó A diferença Pra minha antiga Né Que arrebentou Pra nova Vou colocar no telefone Pra vocês verem melhor Gente, ó Ficou assim, ó Hum Bem firmezinho Certinho Aqui os buraquinhos Sabe O furinho do fone E o furinho do carregador Bem simples Amei É, gente E o que que me sobrou Sujeira, né, gente Eu tenho que limpar isso aqui Olha o tamanho disso aqui, gente É muito especial Vou limpar aqui em cima, tá Né Sobrou dois Eu tinha pedido Pra minha casa Eu compro quatro Ela comprou Um saquinho Que veio com três Cada um Só foi seis, né E Gente Gente Quinze reais, cara Essa capinha Foi feita com Acho que Cada bastão aqui Onde eu moro Custa um real Quatro reais Quatro reais, cara Praticamente Eu fiz uma capinha De celular Por quatro reais Né Isso aí, gente Então vou limpar aqui, ó Tá E organizar meu quarto, né Que eu Vou Deitar, né, gente Né Então vambora aí Passar faxininha No meu quartinho Aqui, né, gente Isso aí Tchau, tchau 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 Bom, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Aquele pano tá ali, gente É porque quando eu vou dormir Eu tapo aqui, ó Tapo que essa porta aqui Eu tô desconfiada Que tá cheia de barata dentro dela Sabe assim Que esses dias só uma De baixo, né Aí pra não entrar comigo Dormindo aqui de noite Que eu durmo no breu Eu boto o pano ali Se elas quiserem sair É a ferra pra fora Tá assim, ó Também É Limpei a cama Só não dobrei Porque eu vou deitar agora, né, gente Então não tem motivo pra limpar Gente Mas eu tô apaixonada Pela minha capinha nova Cara Eu não tô acreditando Tipo assim Eu que fiz uma capinha Sabe Eu tinha ido Na pista lá, né Era 25 Aí eu pensei Cara Será que Será que eu vou achar por 15 Todo mundo falando que não Não tem capinha de 15 mais Não sei o que Achamos uma por 15 Eu pensei Não, cara Eu vou fazer uma pra mim Vou fazer uma pra mim Mano Fiz Sabe assim Pesquisei, né Vídeos, né Como eu já tinha falado Mas eu quis, né Fazer uma Pra mim Sabe assim Uma que saísse daqui Da minha cabeça Assim Uma ideia minha, né Botei mais irresistente Tá entendendo Que eu achei Os vídeos A capinha muito frouxa Sabe assim Eu não Eu pensei Não, não, não Eu quero uma capinha resistente mesmo Que se cair Não vai rachar a minha tela E eu fiz Poupei 15 reais, né Gente Gastei 4 reais Minha colega gastou 4 reais, né Caraca Eu tô muito feliz Durante caso criativo Tá vendo, gente Gente Eu sou muito criativa Muito, 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 muito Ou seja, inventar o que for Eu invento Sou muito criativa Então é isso aí Gente, obrigada por assistir até aqui Vou estar encerrando por aqui Tá E até o próximo vlog Fui Tchau 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 Tchau